Boa tarde, hoje estamos com Camila Valente, que é uma jovem de 13 anos, que pelo menos tem essa ideia de querer ser jornalista e hoje veio até aqui aos nossos estúdios e à nossa redação, portanto ao nosso espaço, conhecer um bocadinho daquilo que é o nosso dia-a-dia. Temos também connosco a sua mãe, Lourdes Tavares, que foi quem teve esta iniciativa, segundo o que a Camila já me contou, foi você que teve aqui a iniciativa de nos contactar para podermos realizar esta experiência. E eu começo exatamente por lhe começar por perguntar como é que surgiu esta ideia, que às vezes os pais ouvem os filhos dizer quer ser isto, quer ser aquilo, mas raramente os vemos a tomar a iniciativa de os levar aos sítios e terem essa experiência. O que é que a fez de tomar essa decisão? É assim, eu acho que às vezes nós temos a ideia até dentro de uma empresa que o trabalho do outro é sempre melhor que o nosso e depois quando caímos lá, afinal não era assim. E pronto, mesmo como já lhe tinha referido, o irmão diz que quer ser mecânico e eu pedi experimentar majorita, a ver se era mesmo isso que ele queria, porque eu sei de casos que as pessoas, aliás sei de uma menina que tirou a licenciatura em arquitetura e exerceu durante meio ano e desistiu, diz que não era aquilo que queria. E agora está esteticista. E eu acho que assim, eu, a mim não me deram grandes oportunidades de estudar, mas tudo que estiver ao meu alcance, eu e eles se empenharem e eu vou fazer o tudo por tudo. Mas também, vamos lá, eu sei sincero, eu quero jogar dinheiro para a janela fora. E pronto, achei que era uma mais-valia ela ver e ver se se identifica ou não, se olha, afinal era isto e pá, não era nada disto. E pronto, acho que era uma boa iniciativa. É uma forma de levar aos sítios, efetivamente, e dar logo ali uma pequena experiência, não menos ter um contacto com a realidade, que de outra forma, só quando chegasse, depois de ter tirado o curso, é que iria tomar. Acha que no caso das escolas também devia haver esta atenção por parte da entidade escolar, de também levar os alunos aos sítios, acha que seria importante? Acho que sim, acho que sim. E elas, a única coisa que fazem, o irmão é que é o que é o que é. Mas acho, e tenho a feira das profissões, mas não acho que seja muito, muito rentável, muito, mas acho que às vezes podiam, a certas empresas, pedir para fazer visitas de estudo e assim, e eles ficavam a ter uma realidade do que é. Nós, na empresa onde eu trabalho, recebemos, mas já é, a partir do décimo primeiro, décimo segundo, ou então mesmo de universidades. E aí até já tiveram que fazer as escolhas, pelo menos no décimo primeiro, não é? Exatamente. Portanto, se calhar… Acho que Portugal inteiro, e esse nível está um bocadinho atrasado, porque eu tenho irmãs que estão emigradas, neste caso na Suíça, e a minha afirada no nono ano, já tinha, eles direcionamos muito, se têm notas para seguir para a universidade, ok, e eles deixam seguir, e se não tiver, eles próprios, não deixam seguir. E eles durante, enquanto estão no nono ano, durante esse ano, têm que arranjar três sítios, eles chamam a fazer aprendizagens, faz o que é que fazem estágios. E eles próprios têm que procurar. E eu acho que Portugal, nesse nível, está muito, muito atrasado, está muito aquém, porque depois eles saem, olha, vou para a Ferreira porque os meus colegas também vão, olha, vou para o trabalho sem fim, porque os meus colegas também vão. E depois… Acabam de por ir um bocadinho sem saber, não é? É. É uns atras dos outros, talvez. É. E às vezes, felizmente alguns, quando chegam ao mercado de trabalho e depois têm que ingressar no capracier, batem com a cabeça e, ok, vou voltar um bocadinho atras e vou, vou me esforçar mais, vou voltar aos estudos, e outros vão se deixando ficar. Exatamente. E iniciativas como esta, Camila, como é que tu vês esta iniciativa da tua mãe, não é? Que é uma prova que também está preocupada com o teu futuro e também com o caso do teu irmão, é um caso raro, não é? Como é que tu vês esta preocupação? Acho que é bom, porque os pais iam ter todos uma preocupação assim, pelos filhos, porque às vezes os filhos não sabem o que querem ser, mas os pais também não querem saber e pronto. E acabam por vos deixar assim um bocadinho à descoberta, não é? E é difícil, porque tu tens 13 anos, não é? Mas já tens uma ideia, assim, uma pequena ideia daquilo que queres ser, mas com certeza que isto ao longo dos anos também foi alterando, não é? Esta é a tua ideia de profissão do futuro. Foi, já quis ser muitas coisas. Já quis ser a carreireira, depois foi farmacêutica e depois pronto, foi jornalista. E agora, a nível do jornalismo, nós já tivemos a conversar um bocadinho, mas o que é que te levou a teres esta direcção, não é? Para o caminho das letras, não é? Que está muito ligada às letras e não só. Gostar de escrever muito, fazer muitos textos, gostar de ler, saber falar bem em público e saber mexer bem em computadores. Portanto, tu já tens aqui um bocadinho de tudo que hoje em dia o jornalista tem que ser, porque, como tu já viste aqui na nossa casa, temos um bocadinho de tudo. E o que é que tu achaste? Eu fiz-te aqui uma visita, assim, um bocadinho básica, talvez, rápida, também um bocadinho aos nossos estúdios conforme também nós conseguimos. O que é que tu achaste? Gostei. Acho engraçado todas as coisas. Acho também difícil, mas também acho engraçado. O que é que, o que é que, o que é que tu mais gostaste daquilo de ver? Esta parte, de ver a escrita no computador e, pronto, ótimo muito por isso. A rádio, é também uma parte que te chama a rádio e a televisão, ou é nem por isso? Gosto, mas não assim tanto. Portanto, as letras são aquilo que te capta a tua atenção. Sim. É isso. Pronto. Achas que no futuro podemos contar contigo para nos ajudares? Acho que sim. Eu agora volto também à mãe para perguntar como é que percebeu que aqui a Camila tem vocação para esta área? E assim, ela gosta muito de ler, de escrever, gosta mesmo muito. E depois, ela interage bem com as pessoas e tem bastante à vontade. Eu acho que, a primeira vez que eu pressenti aquela que tinham a vontade que eu não seria capaz de desmaiá-la, ela quando fez a primeira comunhão, ao grupo de catequese, organizou uma ida à Fátima no dia da criança. E elas iam rezar o terço na capelinha, que já está em imensas pessoas. E era para ser umas três ou quatro. E acabou porque elas não apareceram e ela ficou sozinha e se arrascou-se muito bem. E eu fiquei aflita, com o coração aos pulos. Depois, quando ela se viu, disse, então, Camila, muito aflita. E eu, sabes, a princípio eu estava com um bocadinho de barulho, mas se o rapaz depois já não ajudou, é que não é fácil. Portanto, já aqui é uma vontade desde pequenina, não é? Que pode ir para esta direcção. Camila, qual é o teu objetivo para o futuro? Eu sei que tu ainda és nova, não é? Treze anos. E se calhar perguntar a uma menina de treze anos o objetivo para o futuro é uma missão um bocado complicada. Mas, assim, de traços leves, o que é que tu gostavas de fazer? Eu não é mesmo isto. Porque, pronto, falar, e saber falar, e saber escrever, é um pouco tudo o que eu gosto. E então, pronto, tenho que elaborar um jornalista. E estás preparada aqui para os nossos desafios. Eu já te assustei um bocadinho. Se calhar eu assustei-te um bocadinho, porque quando te falei que temos que correr um bocadinho para todo o lado, e os horários, às vezes, têm que ser muito flexíveis. Assustei-te, olhem por isso. Não, acho que eu nem gosto mais. Eu gosto de ter o meu tempo preenchido. Portanto, não te assusta nada, estás pronta para o desafio. Também, já tinha assustado, não é? Sim. Tinha dito, olha, que podes estar aqui um bocadinho a lhe chamar e dizer, olha, agora tens que ir fazer uma reportagem lá para trás de montes lá não sei aonde. E tu tens que ir. Exatamente, exatamente. Mas, pelo que eu já percebi, ela gosta desta dinâmica. É isto que faz. Portanto, um trabalho em que estejas sempre a fazer o mesmo não é coisa que te agrada. Não. Tu gostas é de mexer, não é? De mexer. Então, olha, se calhar estás a caminhar para a direção correta. Eu também já aproveitei para deixar alguns conselhos à Camila, se calhar alguns que na altura gostava que me tivessem dito, pelo menos para guiar. Eu não sei se a Camila tem agora mais alguma pergunta que queiras aproveitar para esclarecer. Não, acho que não. Achas que não, pronto. Agora, é se calhar também ir para o campo, não é? E experimentar. Eu já lhe dei a ideia, porque eu perguntei se ela escrevia para algum jornal da escola e ela disse-me que não existe. Eu já lhe dei a ideia. Existe, filha, o contexto não é um jornal, mas é uma revista. Uma revista, não é? Uma revista, não é? Uma revista na nossa escola. Ana de Feijões. Pronto. E já agora, eu também lhe aproveitei e deixei o conselho e, porque não, o desafio de criar o próprio jornal na escola, não é? Junto com os colegas. Achas que isso é uma missão que é realizável ou nem por isso? Acho que sim. Se pudermos à diretora, eu acho que sim. Portanto, achas que agora vais-te focar nisso ou ainda, ou daqui a uns tempos? Talvez daqui a uns tempos. Não sei. Acho que sim. Eu acho que elas, nesta escola, infelizmente, ela está em Cargosa e eles direcionam muito para Feijões e a Cargosa fica um bocadinho esquecida. Tanto é que nem tem tantas atividades em Cargosa como tem em Feijões. E, se calhar, se a ideia surgisse em Feijões, se calhar era aproveitada. Ali já é um bocadinho mais difícil, porque eu também estou na associação de pais e, às vezes, deparamo-nos com entraves, que não são em Feijões e lá em Cargosa são. Mas é uma questão de ela tentar. Eu até ia perguntar se não se fazia voluntariado em lado nenhum. Realmente, este foi outro conceito que eu lhe dei, é ela tentar se envolver o máximo possível dentro do meio, fazer estágios na parte do Verão, que é a altura com mais tempo livre, que acaba também por ajudar a ter essa ideia real da profissão. O que é que tu gostavas aqui? Se nós te aceitássemos, digamos assim, daqui a uns tempos, quando tiveres mais experiência, que mensagem é que tu deixavas aqui para nós te abrirmos as portas e trabalhares conosco? Que tenho vontade de trabalhar e estou sempre posta a qualquer altura para o fazer. E tens essa vontade, sentes o bichinho lá dentro do jornalismo? Já começas a questionar tudo e alguma coisa, quando te queres saber de algo? Um das vezes. Um das vezes. Portanto, começa ela, pois este é o problema do jornalismo, é que nós depois questionamos tudo, não é? E depois, e ela também tem, já no, ela almoçava no hotel quando estava na primária e a doutora de lá dizia que ela quer a defensora dos pobres e oprimidos, até ela dizia que ela devia ir para a advogada, ela não gosta de ir às justiças e ela vai e luta e fala e eu não quero saber. A advocacia é algo que estás a planear ou nem por isso? Não, agora já não. Mas também pensou por aí? Também pensaste por aí? Também. O que é que te fez desistir dessa ideia? Foi, se calhar não gostar tanto, pronto, ser a ter que defender e às vezes pode-nos se calhar uma pessoa que se calhar não tenha tanta razão e então é que temos que lutar na mesma e acho que não. Portanto, exatamente há essa dificuldade e no jornalismo acabas por ter que ir atrás da verdade, não é? Pois, se não, publicarmos coisas erradas não faz muito sentido. Exatamente, então já tens tido algum contacto a nível de leres, jornais, vezes entrevistas, tens algum esse contacto? Ou é algo que vais agora começar a desenvolver? Às vezes, mas acho que tenho que desenvolver mais. O que é que te atrai no mundo do jornalismo? As câmaras e o contacto com as pessoas e em geral. É porque depois também podes apanhar um bocadinho de tudo, não é? E essa tal, às vezes, também é magia do jornalismo, é encontrares todas as histórias, não é? Pois. É isso que te atrai, digamos assim. Sim. Acha que tem aqui uma futura jornalista ou acha que isto ainda vai assim dar alguma volta e ela vai escolher outra profissão? Sim, eu só quero que ela seja feliz. É o primeiro ponto. E no que ela quiser decidir e é isto mesmo que eu quero, eu vou podendo, vou estar sempre ao lado dela, vou lutar sempre com ela. E acho que é o que eu lhe tenho, eu digo, se queres ser, vá e luta, porque não é fácil, seja no que for, vá e luta. Se tu lutas, eu luto a par contigo. Se tu baixar os braços, eu não posso fazer, não é? Exatamente. Só incentivar-nos. A mãe já deu aqui o ponto apectativo, não é? Que já foi trazer a Camila aqui à nossa casa, aos nossos estúdios. Eu sou um bocadinho como ela, sou muito inquieta. A minha tonera e sinto... Então, se calhar também foi aqui uma possível jornalista, não é? Se calhar. Se calhar, não, eu queria ser mesmo era, se calhar também tenho um bocadinho, eu queria ser ajudante de bordo ou algo do género. Nunca se sabe, ainda pode, ainda com certeza, como se costuma dizer, nunca é tarde mais. Pois vamos as duas para a universidade. Pronto, exatamente, e fazem companhia uma à outra. Relativamente a universidades, Camila, já tens assim alguma ideia, ainda faltam uns bons anos, mas tens assim alguma ideia de se gostarias de ficar na região, se gostavas de ir para fora, qual é que é a ideia? Não, acho que não és na região. Para fora acho que não. Achas que também aqui as universidades e o ensino superior que temos é de qualidade? Acho que sim, ainda faltam algumas coisas, mas acho que sim. Exatamente. Pronto, também para além de um possível jornalista, também temos aqui alguém que confia nos meios da nossa região, das nossas instituições de ensino, o que é muito bom. E, realmente, às vezes é como se diz, se nós não ficarmos a lutarmos pela nossa terra, não é? Pois, quem é que luta? Exatamente, e temos aqui uma futura lutadora por Oliveira das Mães e pelo distrito, pelo concelho. A mãe está contente com o futuro? Sim, sim. Está confiante? Sim. Ela tem uma chata, como ela diz, atrás dela sempre, uma chata atrás dela, e se é isso que ela quer, eu vou expressar sempre, porque eu gostava muito, muito de ter estudado e os meus pais não me deixaram seguir. E, portanto, apoia 110% aos filhotes, não é? Sim. É um apoio que a Camila também gosta, como já disse, e é de louvar esse interesse por parte dos pais. E esta iniciativa que a mãe também teve, que não é habitual, nem todos os pais batem à porta dos sítios, dizer, deixem os meus filhos experimentarem para ver se é isto que eles realmente gostam. Sim, e eu hei de jurar que eu li em qualquer lado que havia, tipo, uma experiência de rádio, qualquer coisa, e por acaso também não é para levá-la. E quando a SIC andou com aquela campanha, eu era para ir com ela ao Aveiro, só que nesse dia tive que ir trabalhar e não pude. Para ela experimentar, experimenta, é isto, é, não é? Ah pá, não é, está descartado. E acho que este é o momento, porque ela tem que entrar em breve no ano e tem que decidir para que lado. Claro. E eu acho que este é o momento. Eu tenho, por exemplo, eu estou a catequese neste ano, estou com o nono ano e também estamos a tentar fazer coisas diferentes, até para lhes também ajudar a decidir o futuro e estamos… E eu noto que há essa falta, não é? Que as crianças também ficam um bocadinho confusas. É, porque eu acho assim, chegam aos nono anos, aí é uma fase em que têm que começar a decidir e estão, olha, o que é que é que é isso? Não sei. Ah, e até aí vais, já pensaste para onde é que vais estudar? E vais para onde? Ah, não sei, se quer, ah pá, ferreira, ah, fulana também vai. Então, portanto, é um bocadinho, não sabem, não é? Andam à deriva e não sabem como procurar essa ajuda. E temos aqui, então, Lourdes Tavares, que é a prova que vale a pena bater às portas e fazer este esforço para mostrar aos filhos o que é que poderão ser no futuro e ter estas primeiras experiências que os ajuda a escolher de forma mais equacionada o futuro. A Camila tem 13 anos, é também daqui da região, uma possível futura jornalista, pelo menos está cheia de vontade. Ela hoje esteve aqui nos nossos estúdios a fazer uma visita, um bocadinho para ter o conhecimento do que é o dia-a-dia de um jornalista, que desafios é que enfrenta, o que é que nós temos que fazer diariamente. E quem sabe, daqui a uns tempos, não seja a Camila aqui no meu lugar, a fazer, a guia-guiar e entrevistas. Portanto, Oliveira das Mães e o país, que se mantenha em atenção, é esta menina.